Qual câmera é melhor? Iphone ou Xiaomi? O João ainda é bom. É, isso é bonzinho. Normal. Xiaomi? Rapaz, o moleque tá vendo vida de inseto ali. Na casa da dona Folinda e vou trazer tudo pra fora. Dona Folinda vai me dar mil cruzeiros de gojeta. Com dinheiro da gojeta que eu vou ganhar na dona Folinda, eu vou comprar um pirulito lá na venda. Brabo. Fique em pé, fique em pé e coloca a mão pra trás. Fique em pé e coloca a mão pra trás. O preço do botijão tá tão caro que é um crime. Homem se disfarça de botijão pra ver se gera gás suficiente pra cozinha dele. Tô sem comida aí de ontem, tô cheio de fome, velho. Cê tá cheio de comida aí dentro. Bota o prato de comer. Sem carne, que eu não como carne. Até é mais barato pra você. Bota o prato de comer, dá um prato de comer. Eu não acredito que cê vai me negar um prato de comer. Cê vai me negar um prato de comer. Bota o prato de comer, vai me negar um prato de comer. Acredito, cê vai me negar um prato de comer. Não, câmera já é de caminhão. Ficou igualzinho, velho. Tô se lembrando no fim do mundo. Gente, o que é isso? Tô se lembrando no fim do mundo. Tô levantando uma punheirada e a meia varrendo o time. Tem que preparar pro evento especial. Não é errado se a pessoa que faz, não faz, faz, né? Porque a pessoa sabe. Eita. Caralho, quebrou. Zé, o estrogão, possui dão água. Apolo, música, cretos. O cara pegou um com a corrente. E adianta, beleza? Toma, 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 toma. Não entendi, velho. Às vezes acontece com muita velocidade. Como desligar um Android. Vou ensinar como desligar o celular. Você aperta no botão de desligar e aperta... Entendi a referência, mas não. Eu acho que vai ser o Casimiro, velho. Papo reto, meteu essa? É o Casimiro, não tem eu. Papo reto. Perca o brother, parece o Speed, velho. Pode... Tá pronto. Tá pronto. O cara que ficava na escola depois de morrer e ir pro inferno. Vim aqui mostrar um truque a vocês. Pra vocês nunca perderem o jogo da velha. Você joga aqui. Seu adversário vai jogar aqui pra trancar seu jogo. Você joga aqui do outro lado. Seu adversário vai jogar aqui. Você joga aqui. Seu adversário vai jogar aqui. Aí você joga aqui. Pra vocês baterem ou assim, ou assim. Seu adversário vai jogar aqui. Ele ganhou. Não. Entendi. Rapaziada, falando do que vocês, mano. Não me julguem, mas... Esse é abusável, hein? Olha. Jogava igual um condenado. Eu não sei exatamente se eu entendi a piada. Mas se eu entendi a piada, esse cara foi condenado. Eu não conheço esse jogador de futebol. Vamos passear? Vamos! Olha a coleira bonita que eu comei pra vocês. Olha aqui. Você não quer passear comigo? Por quê? Povo em 2003. Ué, cadê a picanha? Ah, véi. Meme de política não, véi. Pelo amor de Deus. É, Melian. Draco, você tá afim de dar o seu recado? Não, não. Eu só me aproximei para escutar com você melhor. Ah, não é. Solta o verbo, cara. Tá certo. Então só um pouquinho. Todo mundo tem medo do tamanho da minha bomba. Só porque ela é grande se parece uma anaconda. É... Com imagens recuperadas, estamos de novo. Foram duas tentativas. O que tá rolando o Free Fire, véi? A galera permitiu esse novo trailer aí? Vai dar ruim. O que é isso? Ah... O que é isso aí, Lupe? Tem que ir para a escola, tem que estudar, entendeu, cara? Tá esperando a van, né? O Dog só queria continuar a vida dele tranquilamente, mas o dono pede para ele ficar... Não que o cachorro tivesse aceitado algum momento, mas eu coloco ele para poder fazer TikTok. Gente, agora é isso aqui, ó. Alguém sabe por que a mulher se casa de branco? Ela não sabe? Hoje a gente burra, né? A mulher se causa de branco para combinar com o fogão e com a geladeira. Essa fera mesmo. Frente fria e chega do Brasil. Meninos. Nossa, vou me agazelar. Meninos. Pau. Cadê o meu pau? Cadê o gatinho? Mano, levaram o estima... O tigre de estimação. Levaram o tigre de estimação. Eu não vou deixar, não. Mora um, mora dois. Come um, come dois. Danado. Né, mandioquinha? Fala canhain. Não, canhain. Tem que falar canhain. Lá vai, nós beber junto. Canhain. Eu cortei o cabelo. O que você achou? Pô, Gabi. Na real, isso é cabelo de homem, né? É meio zoado. Cabelo de homem? Como você é machista? Eu não sou machista. Nem se eu quiser. Machismo é burrismo. Isso é coisa de... Tá preso, amarrado na coleira, ó. Amarrado porque não deixa as galinhas em paz. Ih, alá, alá. Como até o chinelo. Nem ferrando. Nem ferrando. Não é possível. É, depois dessa é realmente só acabando mesmo.